Hoje você vai trazer o seu amor de volta em apenas 10 minutos, através de uma oração milagrosa. Antes de começarmos, é importante lembrar que o amor é um sentimento puro e que deve ser tratado com respeito. Essa oração vai fortalecer a conexão entre vocês, sempre com foco no amor verdadeiro, que quer o bem da outra pessoa. Eu sou Cíntia Brunelli e eu te convido a se inscrever no canal, porque tem muito conteúdo importante vindo por aí. Vamos lá! Para começar, é essencial entender o papel da fé nesse processo. Acreditar sinceramente nas suas intenções e na força da oração é o primeiro passo. A oração pode tocar o coração das pessoas de maneira surpreendente, mas para isso é necessário fazer a oração com toda a fé. Agora vamos iniciar a oração. Encontre um lugar tranquilo e silencioso, onde você possa se concentrar sem ser interrompido. Respire fundo, acalme o seu coração e deixe de lado qualquer negatividade ou qualquer dúvida que você possa estar sentindo. Fique com o seu coração em paz e vamos começar. Universo de amor e luz, eu me conecto agora com as forças do bem e eu peço humildemente que a pessoa sinta o meu amor verdadeiro e que o seu coração se abra para o reencontro. Que a energia do universo nos envolve em amor, permitindo que o amor floresça e prevaleça. Eu agradeço por todo o amor que já existe em minha vida e peço que multiplique esse sentimento. Deus Pai, nosso Senhor, eu estou agora pedindo que a pessoa me procure, que a pessoa se lembre dos bons momentos compartilhados comigo e venha rapidamente me procurar. Ó Deus, Pai de todas as coisas, que não haja ninguém além de mim para essa pessoa e que a pessoa perceba que só existe felicidade real estando ao meu lado. Que a pessoa apareça na minha porta para me ver e que queira reatar o nosso relacionamento. É em nome de Deus que eu dou todo o meu amor para que a pessoa venha na mesma direção que eu vou. Que o dia e a noite não bastem e que ele venha me procurar. Que os nossos sentimentos de amor permaneçam fortes e unidos, fazendo que a pessoa desesperadamente me procure para estar ao meu lado na vida, para fazer de nós dois um só. Deus, eu te chamo hoje para me ajudar nesse pedido especial que eu vou fazer a ti. Tu que conheces os desejos mais profundos do meu coração, ajuda-me a mover a pessoa para que ela sinta uma louca vontade de me ver de novo. Sussurre o meu nome sem parar nos ouvidos da pessoa, derretendo seu orgulho e incendiando de paixão o seu coração. Eu peço que ilumine os pensamentos da pessoa para que o meu nome e a minha imagem tomem conta dos seus sonhos e de seus pensamentos. Que ele possa ver apenas o meu rosto e que o seu desejo aumente. Que ele veja que só existe felicidade ao meu lado. Que eu sou o único foco do seu desejo e que eu sou a companhia mais doce e mais agradável. Que ele queira mais do que tudo estar comigo e unicamente comigo. Deus, que o seu grande poder faça com que a pessoa retorne aos meus braços e não fique em paz nem um dia da sua vida até que ele tenha notícias minhas. É por meio desta oração que eu imploro que o meu amado não sinta nenhuma paz de espírito se estiver longe de mim. Peço que faça encurtar as distâncias entre nós e que o traga diante de mim, aos meus pés, perdidamente apaixonado e rendido por esse amor. Que ele retorne ao meu lado imediatamente e nunca mais saia. Deus, eu peço que derrame a tua bênção sobre o nosso amor. Eu acredito em tua benevolência e eu sei que o Senhor sempre quer o meu melhor. Então eu peço que se for para o meu melhor, que a pessoa volte. E ela voltando, que seja para vivemos um amor verdadeiro, puro, com respeito e harmonia. Eu peço que não seja uma simples aventura, mas um amor verdadeiro e duradouro. Um amor que encha a minha vida de alegria. Traga a pessoa de volta para a minha história, para que o amor invada completamente a nossa vida juntos. Deus, eu confio em ti e eu sei que aquilo que acontecer vai ser para o meu melhor. Eu confio em ti cegamente e nas tuas decisões. Eu confio que o Senhor está ouvindo o meu pedido e que se for para o meu bem, que a pessoa não vai passar mais um dia sequer sem estar ao meu lado. Amém. Se você chegou até aqui, escreve nos comentários. Eu acredito, eu recebo e eu agradeço. Eu acredito, eu recebo e eu agradeço. Agora eu vou passar uma orientação bem importante e eu preciso que você preste atenção. Senão a oração não vai funcionar. Eu preciso, nesse momento, que você mantenha no seu coração o sentimento de amor. Um sentimento puro de amor. Um sentimento limpo. Sem sentir ansiedade, raiva, ciúme, possessividade. Não. Eu preciso que você limpe o seu sentimento. Para que você sinta simplesmente amor. Sempre que você sentir algo ruim, algo negativo, algo pesado, busque arrancar isso rapidamente do seu peito. E escolha sentir amor. Vou dar uma dica valiosa de como você pode fazer isso. Sempre que você sentir que você está começando a ficar com o seu coração duro e pesado, pare imediatamente e comece a agradecer a Deus por coisas específicas da sua vida. Qualquer coisa. Pense em coisas boas que existem na sua vida e agradeça a Deus porque você tem essas coisas. Agradeça a sua casa, sua cama, sua roupa, sua comida, seu trabalho, sua família, seus amigos, seu cachorro, sua samambaia. Pense na sua vida e agradeça por aquilo que você tiver para agradecer hoje. Quem diz que não tem nada para agradecer está sendo no mínimo um ingrato. Porque todo mundo tem algo pelo qual agradecer. Então agradeça. Exercer a gratidão é o que vai te manter com a vibração elevada. E assim como uma energia limpa, você vai conseguir se conectar ao amor. E isso facilita para que a oração tenha efeito e a pessoa venha até você. Faça isso. Quero aproveitar aqui para agradecer a todos os alunos do treinamento Mestres do Universo. Após essa jornada de fé e amor que nós fizemos hoje, agora é o momento de refletir sobre o poder que a energia positiva tem em nossas vidas. Sentir o amor verdadeiro e desejar com toda a alma a volta de alguém especial é apenas o início de uma transformação maior. Imagine então se você pudesse aplicar essa mesma força e convicção em todas as áreas da sua vida. Como seria se você pudesse ser o arquiteto do seu destino, atraindo não apenas amor, mas também prosperidade, saúde e felicidade. É exatamente isso que o treinamento Mestres do Universo pode oferecer a você. Ele não é apenas um curso. Ele é uma jornada de autoconhecimento e de descoberta do poder que reside dentro de você. O Mestres do Universo possui técnicas e ensinamentos poderosos que vão te guiar para um caminho onde os seus pensamentos e emoções se alinham em perfeita harmonia com o Universo. Você já sentiu hoje, através da oração, a força que as suas emoções e a sua fé possuem. Agora imagine intensificar essa força, aprendendo a direcioná-la para realizar todos os seus sonhos. No Mestres do Universo você vai aprender a transformar a sua realidade usando o poder da lei da atração de maneira eficaz e profunda. Lembre-se que assim como na oração, a chave para a transformação está nas suas mãos. É a sua fé, o seu amor próprio e a sua determinação que vão moldar o seu futuro. E no Mestres do Universo você vai encontrar as ferramentas e o conhecimento para fazer isso acontecer. Então se você deseja levar a sua vida para um nível superior, se você realmente quer entender e utilizar o poder que já existe dentro de você, essa é a sua chance. Abra o seu coração para as possibilidades infinitas que o Universo tem a oferecer. Junte-se a nós no Mestres do Universo e se torne o criador da sua própria realidade. A jornada começa agora e ela promete ser transformadora. E você pode experimentar por sete dias. O treinamento possui sete dias de garantia. O link está na descrição do vídeo. Eu também já tenho centenas de vídeos gratuitos aqui no canal para te ajudar. Eu quero te ajudar. E tudo o que você precisa fazer é assistir aos vídeos. Vou deixar aqui uma indicação de playlist, uma lista grátis com vídeos sobre telepatia e lei da atração para o amor. Até!